Estamos com um espaço novo por aqui e o que vamos fazer? Mais espaço para colocar livros. Olha o tanto de livro que acumulou. Detalhe, até aqui atrás tem alguns livros ali, ó. Tá vendo? Consegue adivinhar o que é? Tem alguma ideia? Pretendo serrar e colocar, fazer prateleiras aqui. Se vai dar certo? Não sabemos. Estou com os meus livros sem espaço. Muita coisa tem chegado de parceria e também presentes. Inclusive agradeço todo mundo que tem enviado. E fora a Book Friday, onde eu estou ficando sem espaço por aqui, eu vou usar esse local aqui para fazer essa estação de trabalho, além também de ter esse espaço para fazer lives na roxinha, que aí finalmente eu posso me dedicar e compartilhar mais sobre as minhas leituras, mais sobre minha rotina com vocês. Então esse vídeo basicamente vai ser organizando esse espaço aqui. Olha só, os móveis estão dispostos assim. Então eu deixei nessa posição aqui porque não pode ficar muito longe da internet também. Eu vou mostrar para vocês como estão os livros no outro cômodo. Ah, detalhe. Esse móvel eu pretendo fazer outras repartições aqui. Eu não sei se vai dar certo. Porque o vizinho ia jogar isso no lixo. Eu peguei e pensei em aproveitar. Aí eu pretendo serrar e fazer prateleiras aqui. Se vai dar certo, não sabemos. A gente vai testar, né? Tem essa luminária aqui também, que eu vou abrir com vocês. Estou super curioso para vê-la pessoalmente também. Ela é linda. Ela é linda. Vocês vão ver. Olha só, eu tenho alguns livros aqui, né? Nessa minha estante principal. Tem uma outra estante também que tem alguns livros, mas olha o tanto de livro que acumulou. São esses aqui. Estão sem espaço. Na verdade, eu preciso reformular a minha estante. Esse móvel que eu uso aqui, que é uma mesa, né? Eu adaptei, coloquei alguns livros aqui para ganhar espaço. Tem livros aqui atrás também. Olha. Só que eu tenho que reorganizar isso. Nesse primeiro momento, eu vou focar lá na organização no outro cômodo, com aquela estante. Depois eu vou repensar aqui também a organização dessa estante. Então, o foco agora vai ser dar algum lugar para esses livros que estão empilhados aqui. Detalhe, até que atrás tem alguns livros ali, ó. Está vendo? Ali atrás tem alguns também. Então, é isso. Gente, olha só o que chegou aqui. Consegue adivinhar o que é? Tenho alguma ideia? É o quê? A ideia para poder fazer parte do nosso cenário. Olha só. Eu escolhi uma cor linda para combinar pela luminária. Olha só. Está enorme, né? Vou tirar aqui. Eu achei engraçado que não veio em papelão nem nada. Veio puro em plástico, né? Não está amassado, não. Está bem conservado. Amassou um pouquinho, mas eu acho que eu consigo desamassar. Amassou bastante. Não sei se dá para ver. Mas olha só o que vocês acharam. Uma cor bonita, rosê. Aí, a ideia é eu fixar. Vou colocar no ambiente. Fica bonito, né? E vou colocar uns postcards, algumas coisas bem aesthetics. Bem vibes. Acho que vai ficar bem bacana. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha, ele veio também fixador, que é adesivo. Não sei se está focando. E os prendedorinhos, né? Prendedorzinhos. Bonitinho. Deixa eu abrir aqui para a gente ver junto. Fofinho. Não sei se a luz está boa. Olha só. Aqui é para fixar. Aqui tem um adesivo. E aqui é a parte que vai prender, né? Que vai segurar. E aqui para a gente fixar o varalzinho. E aqui é para a gente ver. Olha, fica para fora. Isso tudo aqui. Aí provavelmente eu tenho aqui. Se eu quiser um acabamento melhor, né? Eu tenho que serrar. Mas vai me dar muito trabalho se eu tiver que serrar isso. Estou achando que eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu até fiz uma listinha ali atrás. Não sei se dá para ver. Mas acho que eu não vou cortar, não. Sinceramente. Eu vou pôr mais um aqui, talvez. Dá para pôr mais um embaixo, né? Vamos ver. Então, resolvi tirar o excesso. Estou aqui no processo. Até rimou. Mas eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. Depois que eu terminar. Dá muito trabalho. Não tem serrote aqui. Então está sendo com essa serrinha, né? Que eu comprei só para isso. Eu acho que vai ser suficiente ali. Sabe? Colocar mais uma prateleira. Já dá para colocar uma quantidade de livros embaixo. Aqui. Põe algum enfeite. Pense em alguma coisa depois. Mas eu acho que vai ser por hora. Só essa prateleira mesmo. Depois de repente eu levo. Esses MDFs. Ou peço para cortar em locais apropriados. A medida certa. E só encaixo ali, né? É uma boa também. Eu não tenho furadeira. Então eu vou ter que meter prego. Consegui, gente. Deu um trabalhão. Mas eu acabei resolvendo fazer aquele corte lateral. Agora é só encaixar aqui. Deixar nessa distância. Perfeito. Olha aqui. Olhando assim. Parece que foi um trabalho manual. Mas caiu. Agora é só fixar aqui mesmo. Vamos ver. Se é bonito. Se vai ficar bonito. Ah. Comprei umas lâmpadas também, olha. Com filamento de carbono. As lâmpadas são lindas. Deixa eu mostrar aqui. Dá uma aesthetics, né? Essa maior aqui. Não sei se dá para ver o filamento. Que está dando reflexo também. A coisa eu mostro para vocês depois. Vou deixar aqui de lado. Ela é bem simples. Mas eu achei assim. Vai dar um visual bem legal. Ó. Vamos lá. Primeiro. Ela é de metal, né? E eu escolhi a cor dela. Em tom rosê. Vamos lá. Nossa. Nossa. Olha o seu acabamento bem bonito. A base também é grande, ó. Olha o tamanho da minha mão. A tieta já está passando ali curiosa. Vi o movimento diferente. Já coloquei alguns itens aqui. O que eu pretendo deixar na mesa. Vou organizar os livros que eu trouxe também. Que estavam lá. Que eu havia mostrado para vocês. A prateleira nova está aqui posta. Ficou até bom, né? Ficou parecendo aquela simples TBI. Daria para colocar mais uma aqui no meio. Aqui embaixo. E mais uma aqui. Só que deu muito trabalho para cortar. Vou fazer com o tempo. Ou pego, né? Pronto. E só encaixo ali. Foi super fácil. Eu preguei com prego mesmo. Se tudo aqui vai caber ali, eu não sei. Mas eu estou querendo priorizar aqui na estante. Os livros que eu quero ficar com eles mais à vista. Porque aqui vai ser a minha estação de trabalho, né? Aqui eu vou terminar meu TCC. Vou construir meu TCC aqui. Pretendo fazer live na roxinha. E vai ser meu momento também de leitura. E acaba se tornando um cenário novo aqui para o canal também, né? Para os vídeos. Lembrando que essa mesa aqui eu comprei ela de segunda mão. Ela foi super em conta. Eu peguei aqui perto mesmo. Coincidiu que a pessoa morava perto. Ela só tem essa manchinha, né? Tem os rabiscos também. Os riscos. Mas não é muito visível. E assim, perfeita. Era o que eu estava precisando. E deu todo um tchan aqui para essa ideia, né? Pena que a estante não é industrial, né? Ia ficar com a composição linda. Mas eu gostei dessa estante branca também, né? Essa prateleira que eu transformei em estante. Agora vamos para o processo de organizar aqui para a gente ver o resultado final. Vou baixar aqui para eu ficar no frame. Eu vou tentar dar uma organizada aqui. Uma priorizada desses livros que estão aqui basicamente. Então, está ficando assim. Está tomando forma. Eu gostei que as prateleiras têm um tamanho ideal. Para o tamanho dos livros mesmo. Olha, a disposição está ficando bem bacana. Estou gostando do resultado. Alguns livros ainda estão de fora. Não sei como é que eu vou fazer para organizá-los ainda. Esses que estão faltando. Mas está... Está legal. Estou gostando. E daqui a pouco eu vou para a parte da mesa. Que eu vou colocar alguns itens aqui também. Fazer essa organização. E nas grades eu quero colocar esses postcards aqui no estúdio Ghibli. Quem ama? Comenta aí. Eu tenho eles há algum tempo. Eu comprei com esse propósito. Agora eu vou selecionar alguns aqui. Para incluir ali. Isso é uma coisa mais linda que a outra. Eu amo demais. Olha isso. Vamos lá. E aí E aí E aí Muitas horas depois, terminei a organização e ficou assim o resultado, vou mostrar para vocês de perto. E antes da gente ir lá, já deixa o like para dar aquela fortalecida e me conte o que você achou e fala aí nos comentários, vamos conversar. Bom, essa aqui é a visão mais ampla da organização, ficaram alguns livros para trás, que eu tenho que ir onde que eu vou colocá-los ainda, porque não coube por aqui. Mas eu gostei demais do resultado, gente. Começando aqui pela estante, eu deixei aqui em cima alguns da Companhia das Letras recebidos. Esses aqui são leituras recentes, que eu tenho que fazer vídeo. Deixei esse espaço aqui só para Morro Branco, que é uma parceria também. Aqui eu deixei para Antofágica, coloquei alguns Capadura que eu tenho dela e a Nanofágica. Aqui eu coloquei livros que eu quero priorizar a leitura, tem recebidos aqui também presentes, que eu agradeço todo mundo que enviou, agradeço demais. Tem alguns que eu comprei aqui também, por exemplo, essa trilogia aqui, que eu quero ler demais. E aqui eu coloquei também alguns Capaduras que eu quero priorizar, olha só. E deu super certo a prateleira aqui, que foi essa que eu criei, né? E depois eu vejo se eu crio uma aqui embaixo. Coloquei esse enfeite aqui. Mesa ficou assim o resultado. Olha, eu gostei bastante. Coloquei aqui os postcards na grade com esse efeito aqui, com fio de fada. Olha, eu amo isso de Ghibli. Aproveitei. E para ficar com o pé no chão, eu coloquei alguns cartões postais da Antofágica aqui embaixo, né? Em preto e branco, para dar uma sobriedade. E a luminária com a lâmpada. Eu achei que ficou muito bonita a organização. Então é aí, cenário novo. Dá um toque final, eu coloquei um tapete também, porque eu vou ficar boa parte do meu tempo aqui, para ficar com os pés descalços. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu gostei bem do resultado, né? E já peço a você para deixar o like, caso você não tenha deixado ainda, porque é muito importante para o canal continuar crescendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.